Oi meninas e meninos, vamos para mais um vídeo de resenha, eu tô gravando resenha de tudo né, vocês estão notando aí, porque é para agradar todo mundo, que tem resenha de hidratante, tem resenha de desodorante, tem resenha de batom, tem resenha de sombra líquida, tem resenha de tudo, vamos lá para o vídeo, eu tô suja aqui do vídeo de antes que eu tava gravando outra resenha né, dessa vez eu vou gravar dos batons Lip Butter da Vult, tá? Eu vou pegar um que eu tenho, na verdade eu tenho dois, deixa eu ver se eu tenho esse aqui, vou pegar, cadê o outro? Tentando achar que o, eu tenho dois, acho que eu já me desfiz, mas eu tenho esses daqui da, ui, meu cabelo é perdido na gaveta, eu tenho esses daqui da NYX, que eu amo, ele é um réplica tá, ele é réplica, mas eu amo essa cor de batom, ele é o Explosive da NYX, já tá bem usado, quase acabando, é uma cor que eu uso muito, e gente, eu ganhei esses dois aqui da Vult, tá? Eu tô usando a cor, eu tenho a cor hashtag fan e a hashtag love, e tipo, eles são menores que o da NYX, são maiores, quer dizer que o da NYX, mas é a mesma proposta, tipo, a mesma proposta, tá? Deixa eu ver a quantidade de produto, acho que não dá pra ver mais nesse da NYX quantos produtos, qual a quantidade, esse aqui vem 3.5, é que já tá apagado, sabe? Mas eu acho que vem 4.5, eu acho, não sei, porque já tá apagado aqui, vou dizer eles, mas esse aqui vem 3.5, a embalagem é de plástico, e eles custam na faixa de uns 10 reais, tá? Não é tão caro, não, são produtos baratos. Daí aqui embaixo vem a validade, ó, a validade e o lote e a cor dele, que é hashtag fan, e vamos lá. Eu vou passar os dois nos lábios, tá? Esse aqui eu já tô com ele no lábio, que eu já tava gravando o vídeo antes, mas assim, gente, deixa eu tirar, vou passar aqui na mão, pra vocês verem, eles são batons que não entregam muita cor e são tipo manteiga de cacau, entendeu? Eu sou batons extra hidratantes, o que eu necessito, né, pra minha vida, porque os meus lábios são muito ressecados, inclusive tá sangrando aqui do lado, tão ressecado que tá, isso porque eu passei um dia sem passar hidratante. Esse batom aqui da NYX, ele entrega um pouco mais de cor e é menos cremoso do que esse da Vult, eu vou passar ele aqui, eu sei que não é o vídeo de comparação, ó, olha a cor dele, a cor dele é linda, 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 linda. Aí, esse da Vult, ele é muito mais cremoso e não entrega tanta cor, mas ainda assim deixa a boquinha corada, sabe? Ó, a diferença, tá vendo? Vocês conseguem ver que fica mais falhado? E ele, gente, o que eu acho, eu moro em São Paulo, mas eu acho, no interior, eu acho que esse batom no Nordeste, ele deve derreter, eu acho. Quem tem dele, já testou e derreteu, fala aí, porque, ó, eu vou passar o outro pra vocês. Mas ele é muito, assim, ele se desfaz na boca, sabe? De tão cremoso que é. Eu gosto, né? O que eu notei também é que, ó, ele tanto se desfaz que aqui, você vê a balinha dele, ó, tá toda arranhada dos meus lábios que estão ressecados, né? E o que eu notei é que ele acumula nos cantos, e eu nunca tinha visto isso num batom, mas... Aqui, ó, vou tentar mostrar, deixa eu ver. Ó, aqui, ó, a regra acumulou pouca coisa, mas eu nunca vi isso num batom. Ó, é aqui. Nunca vi isso. Enfim, eu já vi em pessoas que não passavam batom direito, né? Mas acumular desse jeito eu nunca tinha visto. Mas, assim, são batons extra cremosos. Eu vou passar o outro com vocês, que é a cor hashtag love, pra gente ver como é que fica. Vou passar com vocês agora a hashtag love. Vamos lá. Tá vendo como ele desliza? Vou passar aqui. É tipo uma manteiga derretida. Ele é muito cremoso, muito cremoso mesmo, mesmo, mesmo. E, assim, entrega cor, né? Fica bonito. A duração não é tanta. Gente, quando você passa um batom cremoso, você não deve ficar o tempo todo assim, ó. Não faz isso, porque ele vai sair com mais facilidade, mais do que o normal. É um batom que não dura muito, mas é normal, porque é um batom cremoso, ó. Passei ele aqui, ó, pra vocês verem como ele fica. Entrega bem menos cor do que o da NYX, que também o da NYX é cremoso, mas não é tão aguado como esse. Então, pra quem tem os lábios muito ressecados e quer uma corzinha e tudo mais, eu acho que vale a pena. Eu gosto desse estilo de batom. Eu achei só ele um pouco cremoso demais, mas talvez dê certo pra mim. Talvez não, né? Dá certo pra mim por conta dos meus lábios que são super ressecados, por conta que eu gosto muito de batom assim. Até quando eu fui tirar esse daqui com o lencinho, o outro, quase, hein, gente? Meu lábio tá muito machucado aqui, de sangrar. Eu não fiz exatamente nada. Tem que tacar, usar hidratante. Então, esse é um estilo de batom que eu uso no meu dia a dia pra ir no mercado, pra ir numa padaria, pra ir numa farmácia. É o estilo de batom que eu uso. E... Eu gostei dele, tá? Eu gostei, mas já adianto que quem não gosta de batom cremoso, super cremoso, super hidratante, super manteiga derretida. Não vai gostar desse aqui. E eu não sei se lá no Nordeste, no calor que faz, se esse aqui, se ele iria derreter. Porque, aparentemente, parece que ele derreteria, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu gostei bastante. Fica um gostinho de manteiga mesmo, de cacau. Fica um gosto. Eu não sei o ingrediente porque eu tirei daqui da embalagem. Mas, fica um gostinho de manteiga de cacau. Normal em manteiga de cacau. Também, né? Mas, é isso. Gostei dele. Indico pra quem gosta desse tipo de batom. Pra quem gosta de muita hidratação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eles não têm cheiro. Cheiro de manteiga de cacau também. O cheiro é, tipo, exatamente de manteiga de cacau. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!